O que é que ele saiu da Augusteia? Ele saiu da Augusteia em 1961, em um segundo, que é o Coda, porque a Augusteia tem uma forma de pensamento, é uma organização católica, mas tem uma forma de pensamento muito própria, muito rígida em alguns aspectos, que iria proibir um destaque. Nós temos um potencial enorme para juntar as duas coisas, e foi isso que fizemos precisamente antes da pandemia, e que resultou a pé como um gancho de comunicação durante a pandemia, em que nós dissemos que não era a altura de visitar Portugal, mas era a altura de ler Portugal. E assim que um texto já lido por ler, a memória seletiva também falha, um problema de graça. O que é que ele fala sobre o seguinte coisa, mas esta distância, eu falo aqui pela primeira vez nesta ideia de distância, pode ser um tempo para viver. O que é que ele fala sobre o ensino de sobrevivência? Os professores do ensino de sobrevivência, estão muito preocupados com a sobrevivência na carreira, precisam de fazer investigação, escrever artigos para revistas científicas, e portanto, o plano situa-se aí. O que é importante eu entender as características daqueles pódios, sentir o chão dos livros, sentir o toque. O que é que ele fala sobre o ensino de sobrevivência, o que é que ele fala sobrevivência? O que é que ele fala sobrevivência? O que é ele? O que é que ele fala sobrevivência? O que é que ele está assistindo? A CIDADE NO BRASIL